Quem é a moça com brilho de Copacabana Com seu balanço, desfila o sorriso pro ar Ela é a moça com brilho de Copacabana Se ela soubesse que é a minha luz do dia Até o sol sair Pra ver ela passar Trazendo o meu amor Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Ela é a moça com brilho de Copacabana Ela é a moça com brilho de Copacabana Oh, vem, vem, meu bem, chegou Trazendo o meu amor Oh, quem é ela? Oh, com seu balanço, desfila o sorriso pro ar Ela é a moça com brilho de Copacabana Se ela soubesse que é a minha luz do dia Até o sol sair Pra ver ela passar Trazendo o meu amor Ela é a moça com brilho de Copacabana Ela é a moça com brilho de Copacabana Oh, vem, 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 chegou Trazendo o meu amor Quem é ela? 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 Ela é a moça com brilho de copa Cabana Ela é a moça com brilho de copa Cabana Oh, vem, vem, meu bem Chegou Trazendo o meu amor Oh, oh, oh Quem é ela? Oh, oh, oh Quem é ela? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh